Olha rapaziada, aquele ótimo mapa, olha certo meus parceiros E nós está como por aqui, estamos em grau né rapaziada Postamos aí, trombamos fiote, vamos de marcha Tempinho, sei lá, está meio estranho Está querendo te ouvir Aí está Olha os fiote aí, tudo meus fiote rapaziada, tudo meus fiote Olha o neutrão, esqueça fio, vamos embora Olha, primeiro para neutro Por dentro Bom demais rapaziada, tem marcha nos conteúdos Foda, está caindo um tempinho meio chato rapaziada Olha o manco, manco Está piscando, está gravando fio Olha os D, olha os D Certo rapaziada, então vamos de marcha aí, Domingão Domingão, aquele naipão só no sacão rapaziada Que nós está para colar em uma ruinha ali, certo Vamos ver se é um conteúdo diferente para vocês Focar no Domingão rapaziada Tomara que não chova Se chover, vocês estão ligados Precou o rolê E aos poucos nós vai trombando fio Vamos ativar então Vamos ativar então Vamos ativar então Está entendo, viu Adoro Vamos ativar então Vamos ativar, caralho Ai, que bonito Ó, bem, bem fobio Bem pelo tanque, caralho Ó, estou suave, querendo Estou sem freio Sem freio da freio da freio, rapaziada Não dá para abusar Oh, perdão Espera rapaziada Vamos ver na placa, faca Não dá para uma zona na faca, vambora cadê os fiates, vamos esperar os fiates da hora rapaziada, vambora conteúdo chave pra vocês rapaziada já senta o dedo no like certo meus parceiros, se inscreve no canal não deixa pra última hora não meus parceiros já vai lá no instagram tá ligado meu caralho que tamacha que tamacha meus parceiros 120 cê dá doido ó no rendão cê é louco esse vai pro instagram rapaziada vambora fio tá do que tamacha meus parceiros esqueça cê é louco fio esqueça vambora fio esse não é chute tão mal ei 120 gaysão vambora vambora minha tropa até louco esse ficou um puro meus parceiros até louco esse vai lá pro instagram rapaziada vai acompanhando que é naquele live fio é raiz fio conteúdo raiz meus parceiros ah tá chamando cuzão vambora então muito carro rapaziada não gosta de brincar assim não tem que ser na cautela ser consciente não dá pra meter o louco né minha tropa o agudo dá pra brincar nós gosta não dá pra abusar né muito carro pá um freio antes pá é foda entendeu meus parceiros sei que curte tirar uma pira aí ó cautela pensar no próximo também bicho dentro lá ui molhado cê é louco meus parceiros lá chutou naquele que tá macho cê é louco eu acho que tá uns 120 fio só um tapa fio esqueço largou no rendão ai calica aí meus parceiros gostamos no pico hein tá ligado aquela campanada né rapaziada pra ver se não é moiado tá ligado na cautela nossa ruana olha é louco que chave rapaziada é louco é louco é louco é louco eu gosto vamos ver até o final como que é o bagulho né rapaziada vamos dar aqueles conteúdo dão chave pra vocês pio é louco o bagulho é chave nossa o bagulho é sem fim vamos conhecer o pico suave cheguei vamos conhecer o pico é aterro sanitário vamos ver o que tem pra cá caso nós tenha que dar fuga vou conhecer o pico rapaziada já tem uma rotina de fuga olha os fiote será que vamos ver onde que dá grau rural meus parceiros meio de mato meio de mato ixi qual fita desse louco vamos perguntar onde que sai esse bagulho ah eles vão pescar ah beleza aqui sai pra B sai pra B tem que tomar cuidado lá que é inclinado tá caralho show rapaziada rota calculada meu parceiro o mapa tá mapeado o mapa tá mapeado vamos voltar vamos voltar vamos voltar tá mapeado tá mapeado meus parceiros tá ligado agora é só aproveitar tirar o lazer tirar o lazer ele é domingão tirar os treinos não porque escorregou vamos brincar então é mais parceiro vão dar uma vivida e agora tem que ser ligeiro rapaziada não vamos cá vamos brincar, vamos brincar olha o quebrãozão, torta quadro, esses aqui vocês conhecem né rapaziada, tá ligado ó a perna é cruzada, ó vamos lá vamos se divertir minha tropa, tá ligado manda uns por hoje para o instagram também rapaziada, vai contorreando vamos dar aquele balado, ó a borboletona é louco meus parceiros vou dar aquele puro, ó, se liga o puro meus parceiros, combada vou no chão, apesarada rapaziada, acompanha filho, vou mandar, ô puro agora para vocês hein meu parceiro acompanha, acompanha, o Fiat está gravando, vou mandar para o instagram filho e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Ó, no rendão, pá. Hoje vocês viram o tal do quinta marcha. Ó, vou mandar uma mão no chão aqui, ó. Nossa, é fechicador, né? Certo, rapaziada? Vamos no chão? Volta pro suicida. Já volto com o pé no banco. Eita, porra. Pé no banco. Ó, matado, certo? É louco, tô cansado, hein, troca. Ó, o neutrão de ladão. Eita, porra. É louco, rapaziada. Hoje mandei as duas, mandei perna cruzada e mão no chão. Só não filmei pra vocês, rapaziada. Que eu tava com medo de cair, sei lá, né? Acabar quebrando a câmera. Mas peguei a senha do bagulho, filho. Vou soltar lá no Instagram pra vocês, ó. Ficou chave, filho. Ficou chave, ficou chave. Voltando pra casa aí, troca. Parar ali, tomar uma coquinha. Ontem é que ir pra lá, rapaziada. Vamos embora, né, rapaziada. Tá bom por hoje. Vou filmar a quebrada. Vou dar um pé na quebrada também. Se pá tem bateria. Vamos encostar ali, tomar uma coquinha. Dá um salve aí, PH. Vamos no salve, filho. Esqueça. Certo? Então vou deixar a bateria pra roletar lá na quebrada, troca. Entendeu? Vamos ali tomar uma coquinha e meter marcha. Eu te abraço, carai. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo aí. É dessa forma. Eu te abraço, carai, carai. Eu te abraço, carai. Ficou parei, ficou parei. Tá andando igual, tá andando igual. Ficou parei. Cara, esse cara é tudo louco, rapaziada. O ultima, rapaziada. Manau puro. O que é isso? Você é louco, o puro meus parceiros, de quebrada Olha lindão Ei, quem lembra daqui, rapaziada, foi aqui que eu caí, tropa Vamos passar como? Tá ligado meus parceiros Tá ligado meus parceiros Você é louco fio, esqueça Não lindão meus parceiros, não lindão Não lindão fio Quem conhece quebrada conhece meus parceiros Tá ligado Quem conhece quebrada conhece fio Quem conhece, conhece fio Olha os fiote, olha os fiote Cadê os caras? Manda Já vou emendar já fio Quinta marcha É isso rapaziada, encostamos na quebrada, certo meus parceiros Vamos ver se nós já fica por aqui Mas já deixa o like, se inscreve no canal, vai lá no Instagram E um gol pra nós meus parceiros Espero que vocês tenham gostado, certo? Esse aqui ficou puro, rapaziada Isso é mancado, olha Ou não diferente que vocês aqui, olha Olha os fiote, olha Diferente rapaziada, não tá lento Olha os caras Tudo louco esses meus parceiros É louco Vambora Tá ligado rapaziada? Espero que vocês tenham gostado Rapaziada que cola com nós Dá um salve hein fio Só fiote mil graus fio Tá ligado rapaziada? Você que sonha meu parceiro Corre atrás E um dia você vai tá aqui ó Igual nós aqui ó Roletando entre parceiros, certo? Só fiote mil graus E o objetivo é um só rapaziada Ser feliz, tá ligado? Isso aqui é o que deixa nós felizes rapaziada Mas nós não quer incomodar ninguém Atrasar ninguém, tá ligado? Nós só quer ser feliz meus parceiros Só quer ser feliz fio Ó Isso aqui que traz felicidade fio Tá ligado? Tá ligado meus parceiros? Tá ligado meus parceiros? Vamos pra onde? Qual que é o destino? Vamos? Vamos? Vamos! 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 Corvona! Parceiro! Tudo meu fiote rapaziada! Tudo eu que eduquei! Hahaha! Tá ligado fio! Eu não tenho ideia rapaziada! Nós é a mesma fita! É a mesma forma que nós pode aprender os outros também fi! Nós passa a senha meus parceiros! Eu não tenho essa rapaz! Quantas vezes aconteceu comigo fi! Quando eu tava aprendendo os cara desmereciam nós! Vamos! Tá ligado? Não passar a senha! Foi um parceiro ou outro! E resto! O que eu quero! Que eu! Tá ligado? Aprendi! Eu quero passar pros mano aí ó! Que essa felicidade não tem fi! Ô caramba! Presta atenção! Vamos! 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 Aquele lá né? Ó! Ô eu e o Pedrão já chegam lá já! Ah! Sai fora! Pode buscar um bagulho na casa verde! Tá bom! Tá bom! É isso aí gente! Ela passa aqui e pega o bagulho! Para! 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 Já começaram a se fazer já! É louco rapaziada! Para quem gosta dos graus de quebrada! Meus parceiros! Esse ficou puro! Puro sincero! Vamos dar uma melodia pra vocês! um! Isso aí! Illegnos, às vezes, Uh, aí! Vi! Uh, né! Sem dó, filho da vítima, filho Tá ligado Vamos embora, rapaziada Hoje tem conteúdo, filho Ei, esqueça Poteu de mil graus, meus parceiros Esqueça, filho Vamos embora E aí Tchau, rapaziada Aquele forte abraço Como eu disse, deixe o like Inscreve no canal Tô até meu Ó, adrenalina Fechou meus parceiros, vão tá aí fechando aqui Espero que vocês tenham gostado Dos conteúdos E vambora, fio, forte abraço Terminado aquele naipe, né, como vocês sabem Pé de breque Fechou meus parceiros, vou encostar e jogar uma sinuquinha aqui Deus abençoe no geral, rapaziada Muita luz Muitas coisas boas Na vida de todos, certo? Vambora, rapaziada Dá um salve, finaliza aí pra nós Foi top o rolê ou não? Você é louco Salve, rapaziada, mil graus aí, ó, forte abraço, rapaziada Olha só, rapaziada, mil graus aí, ó, forte abraço, rapaziada